Vem pra cá, é abacaxi de marataízes, olha que beleza de fruta selecionada, é abacaxi, mas é abacaxi do bom Vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, 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 joga A buceta longa, DJ vai tocar topando e vai te bata pra encostar A buceta longa, DJ vai tocar topando e vai te bata pra encostar Vem pra cá, a buceta longa, encostar Olha que beleza de fruta selecionada É abacati, mas é abacati do bom A buceta longa, DJ vai tocar topando e vai te bata pra encostar Vem pra cá, a buceta longa, diga 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 Tira Diga 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 Vai joga, vai joga, joga e não joga com a pistola, já joga bem As amigas e graga com festa de treta, as amigas e graga com festa de treta Tira do colche levanta a roupa da capilar Tchau.